Nós estamos agora na Avenida Santos Dumont, aqui no bairro Padre Humberto Lindelauf, muito conhecido como Matadouro. É aqui na Avenida Santos Dumont, no bairro Padre Humberto, que está localizado o quartel do 21º Grupamento de Bombeiros Militar, aqui de Itaperuna. E essa é também uma das áreas inundáveis da cidade. Quando há enchentes em Itaperuna, esta é uma das primeiras áreas a serem inundadas. Como você pode ver, a água se estende desde aqui da Avenida Santos Dumont até a Rua Bonifácio Alonso, lá na esquina. Olha só, essa área já está totalmente tomada pela água da enchente. E quando isso acontece, a enchente acaba desalojando aqueles que mais trabalham quando a enchente é de grande proporção. Quanto maior a enchente, quanto maior o dano, quanto maiores os problemas, eles mais trabalham. É justamente os que mais trabalham em grandes enchentes, que são os primeiros a serem desalojados. Os bombeiros de Itaperuna. Agora são... estamos por volta das duas e meia da manhã, né? Eu não consigo ver as horas porque estou ao vivo. Alguém aí pode confirmar para mim a hora? São duas e meia da manhã, né? Olha, a Rua do Antigo Fórum, Alicide Castro Pereira, está quase toda tomada pela água, tá? Da enchente, ok? Você que perguntou aí pela Rua do Antigo Fórum, está com bastante água, tá? Quem perguntou foi Daniel Bartolazzi, ok, Daniel? Muita água lá na Alicide Castro Pereira, a Rua do Antigo Fórum. Eu estou aqui na Avenida Santos Dumont. Os bombeiros já começaram a retirar as viaturas do interior do quartel, porque se a água continuar subindo por muito tempo na proporção e na velocidade que vem subindo nesta noite, logo, 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 o quartel estará inundado, né? Os veículos poderão ficar parcialmente submersos e isso impede que eles possam ser utilizados para o socorro. E é realmente uma coisa, né? É uma coisa paradoxal. Justamente os que mais trabalham numa grande enchente, salvando pessoas, ajudando pessoas, são os primeiros a serem desalojados, são os primeiros a serem afetados, são os primeiros a serem prejudicados com a enchente, né? Isso é uma coisa, chega a ser paradoxal, ironia do destino, qualquer coisa assim. Bom, então você já viu que as águas da enchente já chegaram aqui à Avenida Santos Dumont. E como nós mostramos mais cedo, já chegaram também a Bonifácio Alonso, um longo trecho da Bonifácio Alonso, aqui no bairro Padre Humberto Lindelauf, que é o bairro conhecido como Matadouro, está tomado pelas águas. E também da rua Lincoln Barbosa de Castro. Essas ruas formam a esquina paralela aqui à Avenida Santos Dumont, a avenida onde está localizado o quartel do Corpo de Bombeiros de Itaperuna. Nós já informamos que o secretário de Obras recebeu uma previsão de que as águas desta enchente, que sobem muito rapidamente, poderão parar de subir amanhã por volta do meio-dia. E aí entrarão numa fase de estabilização, podendo estar totalmente estabilizadas por volta das 14 horas, ok? É uma informação de uma previsão que recebeu o secretário de Obras da Prefeitura de Itaperuna. Voltaremos a qualquer momento com novas informações. Fique ligado, fique ligada aqui no blog do Adilson Ribeiro. E aí Tchau.